Sucesso de crítica e de audiência à série Super Humanos ensina que todos nós podemos ter algum tipo de talento. É, e o Super Humano de hoje é um menino de 20 anos que pensa como um computador. Xadrez. Um jogo. A simulação do conflito entre dois exércitos. 16 peças para cada oponente, se movimentando por um tabuleiro de 64 casas. Tem gente que acha chato, paradão, nem considera um esporte. Magnus Carlsen pensava exatamente assim. Ele gostava mesmo de jogar bola, de correria, de agito, até descobrir que aquele pequeno espaço oferecia uma incrível possibilidade de ação e aventura. Se você olha e acha monótono, não vê nada interessante. É porque não sabe o que está ocorrendo dentro da cabeça dele. Milhares e milhares de possibilidades, peças e posições, viajando na mente em velocidade espetacular. Ele tem apenas 20 anos e usa o cérebro de forma especial. Pode mudar bastante tudo o que sabemos sobre o raciocínio e o pensamento humano. Magnus é um norueguês que abandonou o futebol para se tornar o maior prodígio da história do xadrez. Aos 13 anos, com esse rostinho de criança, foi capaz de vencer campeões e se tornar um dos mais jovens atletas a receber o título de grande mestre. A mais alta qualificação do xadrez, equivalente à faixa preta das artes marciais. No ano passado, com apenas 19 anos, virou o líder do ranking mundial. É o ser humano que chegou mais rápido a esse posto. Não por acaso, virou uma celebridade. E esqueça aquele estereótipo do jogador de xadrez como um nerd sem graça. Dá uma olhada no estilo do cara. Magnus é garoto propaganda de uma multinacional de roupas. Viaja o mundo, passeia com atrizes de Hollywood, conquista milhares de seguidores nas mídias sociais. As explicações para todo esse sucesso passam por essa incrível capacidade que Magnus tem de usar a cabeça. Por ele fazer parte de uma geração que cresceu desde cedo com uma companhia diferente. A geração dos computadores. Para conhecer esse prodígio, viajamos até o Principado de Mônaco, um micro-estado localizado no sul da França. Magnus veio até aqui, acompanhado da família, para jogar um torneio de xadrez entre os melhores do mundo. E é o pai dele, Henrik, quem nos ajuda a mergulhar no baú da memória. E lembrar que Magnus mostrava desde cedo algumas características bem especiais. Magnus tinha alguns interesses especiais que nos chamavam a atenção. Ele conseguia montar quebra-cabeças de 50 peças antes dos dois anos. Com quatro ou cinco anos, montava coisas fabulosas com o Lego. Era uma habilidade incrível de concentração, de ficar focado em alguns tópicos por bastante tempo. Henrik adorava xadez e achava que o filho poderia se interessar pelo jogo. Então, pegou um tabuleiro e tentou ensiná-lo. Magnus tinha seis anos e não quis nem saber. Naquela época, eu gostava de jogar futebol, todos os dias, toda hora. Eu tinha certeza que seria o meu esporte para o resto da vida. O pai não forçou a barra, deixou o garoto à vontade para fazer o que quisesse. Algum tempo depois, por volta dos nove anos, Magnus começou sozinho a jogar xadrez. Não apenas no tabuleiro, mas também no computador. O computador é uma grande ferramenta para o aprendizado. Ele usava o computador para várias outras coisas e se sentiu confortável naquele ambiente. Os programas para jogar xadrez começaram a aparecer nos anos 90, justamente na geração dele. Era um processo de formação bem diferente do seguido pelos grandes jogadores do passado. Quando nós nos espelhávamos os melhores jogadores do mundo, por exemplo, o Bob Fischer, e analisávamos as partidas dele, ele se espelha no melhor jogador do mundo, a gente vê que é o computador, devido à capacidade de cálculo. E o computador é o melhor jogador do mundo por causa do cálculo. Basicamente, Magnus começou aos poucos a pensar como um computador. Os programas de xadrez funcionam com base em dois elementos. O primeiro é o processador, que soma, subtrai e compara números, analisando até 100 milhões de possibilidades por segundo. Para completar, há um banco de dados com conhecimento de xadrez, como se existissem milhares de livros com partidas históricas e regras à disposição, ajudando a máquina a tomar decisões na hora certa. O mais fácil, acho que a gente comparar, vamos dizer, com o futebol mesmo, tá? Você imagina uma situação em que bateram um escanteio e você, defensor, pegou a bola. Todo time do adversário está no seu próprio campo, você pensa num contra-ataque. Você analisa, passar a bola para um jogador, passar a bola para outro, sair correndo com a bola, com o objetivo de aproveitar o outro time atrás. O computador, na mesma situação, analisa todas as possibilidades, inclusive chutar contra o próprio gol. Nessa história de calculatório, às vezes ele encontra, muitas vezes ele encontra uma que a gente não pensou. Por conta dessa formação, Magnus desenvolveu uma habilidade espetacular de calcular e memorizar. De acordo com alguns especialistas, ele guarda na cabeça meio milhão de jogadas. Isso mesmo, 500 mil possibilidades. Se você treina com alguém muito melhor do que você, a tendência é você se aproximar. Como o computador é muito melhor do que a gente no quesito cálculo, se você treina com ele o tempo todo, a tendência é que você melhore o seu cálculo. Então, ele é mais exigido que as gerações anteriores, o resultado dele é superior. Quando uma pessoa comum vai fazer uma jogada no xadrez, vê o tabuleiro assim. Já Magnus calcula rápido as possibilidades e consegue imaginar como estará o tabuleiro 20 lances à frente. Assim, fica fácil prever as ações do rival e escolher a jogada certa. Você olha para uma posição em um jogo dele e diz, não existe saída, está acabado. E aí, logo depois, Magnus escapa com algo que ninguém havia pensado. A questão central é, como ele consegue raciocinar tão rápido? Os cientistas já descobriram algumas pistas para responder esse tipo de pergunta, analisando quais áreas do cérebro entram em ação no exato momento em que um enxadrista executa uma jogada. Funciona assim. Quando uma pessoa comum executa um movimento, um amador, ele usa basicamente a área do cérebro vinculada à memória recente. Significa que ele está pensando só naquele lance e nas suas implicações. Já quando grandes mestres, como Magnus, fazem uma jogada, eles trabalham com áreas do cérebro ligadas à memória de longo prazo. É como se eles acessassem um grande banco de dados mental com tudo o que aprenderam sobre o xadrez. Ou seja, eles consultam milhares e milhares de informações armazenadas na mente. Enquanto pessoas normais não vão muito além do que estão vendo no tabuleiro. Os resultados apareceram cedo. Com 13 anos, Magnus já estava na estrada, disputando torneios internacionais. Parecia meio perdido no meio dos adultos. Só parecia. Na hora de jogar, ele mostrava o futuro. Foi assim contra Anatoly Karpov. Simplesmente o melhor jogador do mundo por 10 anos. Com um currículo assim, seria fácil ganhar de um gurizinho de 13 anos, certo? Errado. Karpov perdeu e ficou embasbacado com as jogadas malucas que o garoto fazia. Eu acho que tem um feeling natural para o jogo, intuição. Creio que sou bom para dizer imediatamente se o movimento é bom ou não. E você sabe, isso ajuda a não perder muito tempo. O próximo desafio era ainda mais duro. Encarar aquele que é considerado o melhor de todos os tempos. Gary Kasparov. Campeão mundial aos 22 anos. Prodígio. Dono das mais altas pontuações internacionais do xadrez. Gary Kasparov já havia jogado até contra potentes computadores. Simplesmente um gênio. Uma mente privilegiada. Fica fácil comparar a situação daquele dia. Era como se um jogador de futebol de 13 anos fosse encarar Pelé. O jogo começa. Kasparov estranha, não entende o que está acontecendo. O garoto lá, meio displicente, sai da mesa, brinca. Mas na hora certa, joga como gente grande. Kasparov parece abismado. No fim, o inimaginável. Magnus arrancou empate contra o melhor de todos. Havia mesmo algo especial naquela cabeça. Depois desse jogo, Kasparov foi embora correndo. Nervosíssimo. Mas depois mandou um de seus livros autografados para a nossa casa. E disse que podia dar umas aulas, uns conselhos a Magnus. Treinando com Kasparov e os computadores, Magnus virou um profissional. Abandonou os estudos e passou a viver apenas do xadrez. Rodando o mundo para disputar competições. Na semana passada, ele esteve em São Paulo. Disputou um torneio realizado em um cubo de vidro, no Parque do Ibirapuera. Onde passa, Magnus atrai olhares, dá entrevistas e revigora o interesse por uma modalidade que parecia agonizar. Todo grande jogador traz algo novo ao jogo, mas Magnus é especial. Ele parece agregar todo o conhecimento dos campeões do passado e consegue impor sua juventude para explorar novas posições, novos caminhos. Ele é um desbravador, um gênio, um prodígio, um revolucionário e que não esconde de ninguém. O tabuleiro sempre foi e sempre será a sua segunda opção. A grande paixão continua sendo o futebol. Eu sigo o futebol na TV o tempo todo, especialmente os campeonatos da Espanha e da Inglaterra. Sou torcedor do Real Madrid, muito fã do Ronaldo e do Roberto Carlos. Acho que até teria sido um bom jogador, mas acho que estou bem no xadrez. Está valendo a pena porque estou criando umas coisas legais. Está criando o futuro. Bem-vindos ao mundo novo. O mundo de Magnus. O mundo de Magnus.